tá aí a instalação de uma porta vidro temperado porta pivotante colocado já as fechadurinha em cima e embaixo e o requadra já colocado aonde que vai ser pivotante em baixo curado agora vamos colocar a porta segunda etapa do vídeo aí a porta já está colocada agora só falta colocar o fechadura em cima já está colocado em baixo aí a porta já está montada terceira parte dela colocada a fechadura já já no lugar agora é só colocar as cantoneiras do lado dela para dar o acabamento final na porta porta já está colocando corretamente colocado porta e pivotante fechadura aí bonita só colocar agora o perfil porta terminadinha já com o perfilzinho a porta pivotante já prontinha para ser usado